Deve receber alta ainda hoje o homem de 31 anos que foi baleado com dois tiros na nuca neste fim de semana no bairro Itapema, zona norte de Rio Preto. Ele está internado na Santa Casa da cidade. As imagens do circuito interno de segurança mostram quando um homem de moto e camiseta branca para em frente a um bar. Outro homem vem atrás, a pé. Ele usa uma roupa preta e está de capacete. O suspeito então saca a arma e efetua os disparos na frente de várias pessoas que estão no bar. Em outro ângulo, dá para ver a vítima correndo para o outro lado da rua. O suspeito foge na garupa da moto do comparsa. O caso vai ser investigado pela polícia civil.